Joaquim Cunha, diretor executivo da Health Cluster Portugal, foi um dos oradores neste terceiro dia do Coimbra Invest Summit, onde trouxe uma perspectiva um bocadinho diferente daquilo que é a saúde em Portugal e portanto falamos da saúde enquanto motor de desenvolvimento da economia social em Portugal. Pegava numa das suas afirmações da conferência quando disse que daqui a 20 anos a saúde será muito diferente, o setor da saúde será muito diferente em Portugal. Gostava que traçasse este cenário. Quais são as previsões afinal? Há aqui um lado de zandinga da minha parte ao tentar adivinhar o que é que se vai passar daqui a 20 ou 30 anos. E eu diria que não só em Portugal. Aliás, se há área globalizada é a saúde. Dificilmente há aqui ilhas. Mas eu diria que, e o que procurei apresentar, é que o modelo que hoje temos na saúde é facilmente explicável, é um modelo que surge sobretudo após a Segunda Grande Guerra Mundial, em que a maior parte dos países europeus, já tinham alguma coisa, mas quase todos eles queriam sistemas estruturados para a prestação de cuidados, muito direcionados para os cuidados agudos. Só que, entretanto, isto correu bem, isto funcionou bem. Nós passamos de esperanças médias de vida na casa dos 50, 60 anos para as esperanças médias de vida na casa dos 80, onde estamos hoje. Mas este correr bem teve um outro lado da medalha, que foi há uma forte pressão sobre os sistemas que vem destas pessoas mais velhas, em que os últimos anos necessitam de muitos cuidados. Só que, no entanto, não são cuidados agudos, são, sobretudo, cuidados de assistenciais, é doença crónica. Daí que, porventura, precisamos de repensar um sistema que foi orientado para a doença aguda para um sistema que é aquilo que hoje está, onde a carga de doença é, sobretudo, na área crónica. Portanto, devemos orientar para a doença crónica mais do que para a doença aguda. E aí leva-nos a múltiplas questões, que é, faz sentido que as pessoas devam estar no hospital ou devem estar em casa? Faz sentido que estejam institucionalizadas ou devem estar em casa? É evidente que, para estarem em casa, temos que ter apoio. O apoio com cuidadores nem sempre é fácil. E aqui surge a tecnologia. Vamos ter que usar das nossas competências, se quiser, da nossa imaginação, para encontrar formas, e isso já está a acontecer, nomeadamente a monitorização. Uma coisa é eu ter, o meu pai ou a minha mãe, que tenham 80 ou 90 anos e estão sozinhos em casa, mas têm um dispositivo qualquer que me permita a todo momento eu saber se estão bem, se não houve uma queda, se os sinais vitais estão dentro do normal. É diferente do que os ter sozinhos e isso não acontecer. Repare, isto é uma mudança, radical, quer dizer, não estaremos no final da linha, mas todo o posicionamento, toda a movimentação que as empresas, que a academia estão a fazer, é no sentido de preparar respostas, respostas nesse sentido. E a mudança, eu julgo que era aquilo que eu dizia, é sobretudo pelo lado tecnológico. Isto é, vai permitir um salto, aquela imagem que eu apresentei ou aquele slide que eu apresentei, que eu imagino, daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos, de alguma forma toda a gente está ligada, está monitorizada e só tem que ir ao centro de saúde, ou ao hospital, ou ao que se lhe chamar, quando precisar, porque todos estamos... Consegue uma resposta em casa, não é? Exatamente. Agora, isto é verdadeiramente disruptivo, mas vai por aí, vai por aí. E aí Obrigado.